O embaixador iraniano Hossein Garbi, acompanhado de um grupo empresarial, visitou fazendas e armazéns de Sorriso para conhecer as potencialidades relacionadas ao agronegócio e estreitar o relacionamento comercial entre Irã e o estado de Mato Grosso, em especial a região de Sorriso, maior produtor de grãos do Brasil. A visita de empresários do Irã, que é o maior comprador de milho do país, gerou expectativas de ampliação das exportações de Sorriso. O Irã atualmente é o maior comprador de milho do Brasil e eles querem fazer uma aproximação maior com a cadeia produtiva. O que eles têm bastante é fertilizante, no caso, devido à grande produção de petróleo deles, eles têm uma sobra de nitrogenados, de ureia. A intenção deles é fazer uma troca dessa ureia, que nós utilizamos bastante aqui, por milho. Segundo o empresário, a expectativa é de que em breve Sorriso amplie os negócios com o Irã, que promete entregar o petróleo no mínimo 10% mais barato que o oferecido pela Petrobras. Nós temos certeza que os negócios vão ampliar, vão acontecer e o projeto deles para com o Brasil é muito grandioso. Eles têm necessidade de milho e de soja e querem trazer para cá o fertilizante, querem trazer para cá também o petróleo. E, segundo eles, a conta do petróleo chegaria no Brasil no mínimo 10% mais barato do que o que a Petrobras produz. Além de conhecer as estruturas da indústria sorrisense do grupo Safras, a comitiva teve a oportunidade de acompanhar o processo de produção do etanol à base do milho e ainda acompanhar o processo de colheita da soja. Sorriso foi a única cidade do Mato Grosso que recebeu a visita da comitiva iraniana.